A Prefeitura de Maracassumé segue avançando com obras importantes de pavimentação de ruas. E a primeira etapa já foi concluída. Mas calma que isso é só o começo. É só a primeira etapa. Mais ruas ainda vão receber o serviço de pavimentação. É trabalho eficiente e promessa cumprida. Eu queria aqui agradecer ao município de Maracassumé, à Prefeitura de Maracassumé, ao prefeito Tio Gal e à população pela colaboração. E hoje a gente tem aqui um excelente serviço prestado. Primeiro calçamento, primeiro projeto da gestão do nosso prefeito Tio Gal. Projeto este que tem beneficiado as ruas onde os moradores ansiavam pelo calçamento. Vejam só como eram essas ruas antes. Música Música E aí, mudou ou não mudou? Agora não. Agora melhorou foi muito. Dez vezes como era antes. Pessoal, todos alegres porque até valorizaram as nossas propriedades. A gente tinha um prazo de 180 dias para fazer a conclusão da obra. E hoje, dia 18 de fevereiro, a gente já está entregando, totalizando um prazo de 79 dias. E hoje é um sonho realizado graças ao nosso prefeito Tio Gal. É o prefeito Tio Gal trabalhando e a cidade ganhando uma nova cara. É assim que se faz. Prefeitura de Maracassumé. Administração Prefeito Tio Gal. Agora é a vez do povo. Música